Te amar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas se amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Se ferir, se iludir Seu amor é desse jeito Amanhoso, safado E gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, em momento Faz a gente se servir Em bolinho, repetir Seu amor é um jeito bom De viver e eu não vou Te esquecer nunca mais Se amar foi um erro Foi um erro se amar Mas eu erro outra vez Se acaso eu precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas se amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Se ferir, se iludir Seu amor é desse jeito Amanhoso, safado E gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, em momento Faz a gente se servir Em bolinho, repetir Seu amor é um jeito bom De viver e eu não vou Te esquecer nunca mais Se amar foi um erro Foi um erro se amar Mas se eu erro outra vez Se acaso eu precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas se amar me faz feliz O amor é um laço a pé Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Se ferir, se iludir Seu amor é desse jeito Amanhoso, safado E gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, em bolinho Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom De viver e eu não vou Te esquecer nunca mais De viver e eu não vou